Oi gente, aqui é o Léo e bem-vindos ao meu canal. Quero pedir de atimão que vocês curtam, compartilhem esse vídeo. Tive algumas restrições, alguns probleminhas ali com o YouTube, meus vídeos não estão sendo entregues. Então pra fortalecer, quem puder, faça isso aí por mim que eu vou ficar extremamente grato. Falaremos sobre um perfume sexy, sedutor. Ao mesmo tempo ele é limpo, elegante, sofisticado, confortável, projeta muito, fixa muito. Além disso, algumas outras novidades da Black Friday. Traremos alguns perfumes inspirados, contratipos, mas também perfumes de nicho. Uma empresa que faz o fracionamento, caso você não possa comprar um perfume cheio, que é extremamente caro. Você vai poder conhecê-lo através de Splits. Estão preparados? Então, bora lá! Então aqui tá o Rosendo Mateu número 5, lá da Supremo Splits, do Renato Nascimento. Tem aqui a quantidade que já foi utilizada e esse restante aqui ainda vai durar muito, muito. Mais pra frente eu vou falar sobre o desempenho e assim, uma borrifada só, você consegue ter uma excelente experiência com essa fragrância. Então, mostrando aqui pra vocês um vidro bem espesso. O borrifador é recravado. Olha a cor do líquido aqui. Deixa passando aí ao lado o frasco original do perfume. E vamos lá! Ele possui na sua pirâmide olfativa, de saída, especiarias e notas florais exóticas. No corpo tem o cravo e o lírio do vale. E no fundo o âmbar, a baunilha e o almisca. E eu já dei um spoiler aí no início, dizendo que o perfume é extremamente bombástico. Eu vou dar uma borrifada aqui com bastante cuidado e ele vai encher o quarto totalmente, tá? Então ó, pra mostrar o borrifador aqui da Supremo Splits. É simplesmente maravilhoso. Mostrando pra vocês aqui um pouquinho mais de perto, ó. Borrifador recravado, tá? Excelente! Borrifei aqui na fita olfativa, mas não há necessidade alguma de chegar próximo. Porque ele tá exalando bastante. Como eu mencionei, já enchei o quarto. Ele tem assim, uma silagem maravilhosa. E logo de saída, o que ele entrega é realmente esse lado levemente especial. Com essas notas florais exóticas. Que eu não consigo logo de início identificar quais seriam elas. Mas à medida que o tempo vai passando, já vai dando margem a esse lírio do vale bem evidente. O cravo que está lá na pirâmide olfativa, pelo menos na minha percepção, não aparece. Pode ser que você tenha um pouco mais de sensibilidade e acaba captando alguma coisinha ali dele. Mas nada comparado a outros perfumes que tenham essa nota com bastante evidência, tá? Nessa saída, ele traz uma nuance leve, levemente emborrachada. Que algumas pessoas sentem, outras não. Eu peguei ela, mas de forma bem secundária. Nada que vá incomodar. Nada que traga nenhum aspecto desagradável. Muito pelo contrário. Porém, essa nuance, ela passa rapidamente, pelo menos na minha percepção. Vai dando abertura ali para esse âmbar, que é praticamente assim, o seu DNA em junção lógico da baunilha. Bem gostosa, bem sofisticada e adulta. E o fundo almiscarado, que vem arredondando, meio que trazendo um conforto maior para o perfume. Acaba aparando algumas arestas ali. Que o almiscar, ele tem essa característica de melhorar tudo que já está presente ali na fragrância. Até de limpeza, mas nada funcional, que vai remeter a produto de higiene. É muito mais assim, lençóis brancos, linho, algodão. Mas em contraste com um lado levemente encouraçado. Na pirâmide olfativa, não tem couro. Mas eu sinto essa nuance de forma bem macia. Ainda trazendo mais conforto, sofisticação e elegância. E você pode perguntar se esse cheiro floral, levemente talcado, empoeirado, em junção com essa baunilha, com o âmbar. Será que traz um lado mais feminino ou mais masculino ou o que? Eu acho uma fragrância extremamente compartilhável. Acho que seria ali meio a meio, tanto mulheres podem utilizar quanto homens. É uma fragrância que não tem muita versatilidade. Assim, com duas voifazes eu consegui sentir o perfume durante todo o dia. Gente, assim, projeta muito, projeta grande, projeta cheio. A sala inteira, por onde eu passava, eu era anotado. E se você não tomar cuidado com o lugar que você borrifa, talvez eu nem recomendo que seja feita uma borrifada muito próxima aqui ao pescoço. Dependendo da temperatura, se não estiver mais frio, um clima mais ameno, é perigoso ele meio que te sufocar. Então, no frio ele fica simplesmente formidável, delicioso, aconchegante. Mas, como eu disse, ao mesmo tempo, sexy, sedutor. E ocasiões para utilizar essa fragrância, dia a dia, nem pensar. Seria mesmo para encontros românticos com pouquíssimas borrifadas. Ou um evento muito importante, que requeira, de repente, que você utilize uma vestimenta um pouco mais formal. Nada de bermuda, regata, sabe? Uma vestimenta mais sofisticada mesmo, mais elegante. Uma black tie, um vestido. Ou, de repente, um terno, como eu acabei de mencionar. Ela me lembrou, rapidamente, de um outro perfume. Me lembrou. É uma coisa que não tem como a gente... Ah, eu não quero lembrar. Gente, é uma situação de boivar. Poxa, me lembrou de outra fragrância. Não estou dizendo que elas são iguais, são parecidas. Inclusive, eu acho que cabem as duas na sua coleção. Porém, particularmente, eu gostei mais do Rosendo. Eu acho que ele tem um pouco mais de qualidade. Ele tem um pouco mais de compostura. Ele se adaptou um pouco melhor à minha pele e ao meu gosto pessoal. E a fragrância que ele me remeteu logo que eu goifei foi o Alexandria 2, da Girojov. Que eu tenho resenha completa desse perfume aqui no canal. E o Alexandria 2 tem a pirâmide olfativa em comum com o Rosendo do Matheu, o Almíscar, o Ambar, a Baunilha e o Lírio do Vale. Projeta e fixa absurdamente, gente. Incrível. E não é coisa da minha cabeça, não, tá, gente? Que eu comentando lá no grupo da Supremo Splits. Que é uma empresa especializada em fracionamento de perfumes de nicho, designers. Então, como funciona? Você entra lá no Instagram deles e pede para entrar no grupo. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o grupo do WhatsApp. Que vocês podem entrar, observar como funciona. Mas, basicamente, eles combinam um horário para uma fragrância ser aberta. Entre aspas, né? Então, no horário combinado, eles colocam lá, vamos supor, Rosendo do Matheu. É o número 5. E aí, eles colocam lá os valores do ML. Quantos ML você pode adquirir? 5, 10, 15. Ou o frasco com a apresentação completa que vem a caixa. O frasco original com uma volumetria que você indicar. Então, você recebe no conforto da sua casa. Tudo certinho. Se você disser que veio aqui pelo canal, ou simplesmente disser ela, tem um cupom aqui de desconto que é Léo. Na sua primeira compra, você vai ter 5% de desconto em qualquer perfume que você escolher. Vocês podem escolher alguns outros que eu vou deixar passando aí para vocês. Tem aqui também o frasco do Carlyle, de Parfums de Marli. Cedra Boaz Intense. Oceania de Roger Dove. O Rassivar de Michane tem vários outros perfumes bastante exclusivos. Assim como também os designers, que muitas vezes você não quer dar o blá. Então, um split, uma fração da fragrância, acaba sendo mais prudente para que você não se arrependa. Antes de voltar a falar do Rosendo Mateo, Alexandre Etiu, algumas comparações ali, um outro perfume também. Eu vou trazer alguns contratipos inspirados aqui, que vale muito a pena vocês conhecerem. Já que eu mencionei alguns dos originais que vocês podem encontrar lá na Supremo Split. Esses vocês entrarão no site de cada empresa. Vou deixar na descrição do vídeo, assim como o cupom de desconto para vocês aproveitarem agora na Black Friday. Então, da J.E. Essence de La Vie tem o Radiant, que é inspirado no Carlyle, de Parfums de Marli. É muito similar, tá gente? Quem conhece, pode falar aí embaixo o tanto que o perfume se parece. É um excelente custo-benefício, tá? Inspirado no Rassivar de Michane tem o Ombre, que nada mais é do que uma versão bem potente do Rassivar de Michane. Porém, comparado com alguns outros perfumes, ele tem uma característica bem mais musgosa, sabe? Mas o forte dessa fragrância aqui da J.E. é que ela projeta muito, muito, muitíssimo. Então, é um rei de elogios. Quem compra, não se arrepende. Quem gosta desse caminho olfativo, com certeza pode ir no ombre. Se você quer ali bastante projeção, no geral, é um excelente custo-benefício também. Como eu mencionei também o Cedra Boaz Intense, vou trazer duas opções aqui para vocês. Orfeu, da Tera Cosméticos. E o Boyz Premium, da Asa Parfums. Os dois são inspirados no Cedra Boaz Intense, tem altíssima similaridade. O meu cupom de desconto, tanto na Tera Cosméticos, quanto na Asa Parfums, é LEO5. Como eu disse, vou deixar na descrição também. Como eu falei pra vocês do ombre, que é inspirado no Rassivar de Michane, da J.E. Sens Davi. Vou falar também do Mubarak, que é da Tera Cosméticos. Não peguei o frasco, é o mesmo frasco, tá gente? Ele tem uma ótima similaridade, ele tem o lado levemente defumado ali, que eu não encontro tanto lá no Rassivar. O desempenho não é tão bom quanto o do Rassivar, mas é um excelente contratipo. O frasco da Asa do Hanish é esse daqui, ó. É o frasco da linha tradicional. Ele tem uma saída levemente um pouco mais cítrica, mas à medida que vai evoluindo, vai trazendo também o toque do jasmin, levemente floral. Com aquela evolução das madeiras também, trazendo o toque defumado. Um fundo musgoso, mas tudo na medida, não é muito amargo. Mas ambos têm menos desempenho do que o ombre da J.A., mas os dois têm maior similaridade com o Rassivar, principalmente dos lotes atuais. Que não é aquela bomba atômica, subatômica, que o Rassivar acostumava-se. E antes de terminar, eu vou mostrar pra vocês aqui o inspirado no Alexandria 2, que tem ali, já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, uma similaridade com o Rosinha do Matheu número 5, que é o Amber Desire, da Vian Perfumes. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Caso vocês não conheçam ainda a Vian, eles têm o Audaces, que é um perfume, praticamente um clone do Pegasus, exclusivo de parfum de Mali. E essa fragrância aqui ficou na mesma proporção de qualidade, de similaridade e de desempenho que o Audaces ficou. Então eu tenho um cupom de desconto também, é lá, é SOLEO, tá? Vocês podem entrar no site, aproveitar a Black Friday também. E além disso, 10% de desconto, eu não sei quanto que vai estar sendo dado o desconto com o cupom neste exato momento, tá? E é aquele perfume, sim, muito similar. Ele é uma fragrância, assim, como a original, amadeirada, ambarada, com notas florais também, com fundo bem almiscarado. É, sim, aquele perfume 10 de 10 que vocês precisam conhecer. E se entrar lá no site da Vian, não perde não. Ó, tem esse daqui, tem o enclave de amuagem, inspirado no enclave de amuagem, que é o Foyua. Gente, sim, são muitíssimo parecidos. Mas voltando aqui pro assunto do Alexandria 2 e do Rosendo Mateu, lá no grupo que a gente tem da Supreme Splits, existe o grupo que você entra pra você colocar só os ML que você quer, mas também tem um grupo de resenhas. Não são resenhas que nós, influenciadores, fazemos, mas as pessoas comuns, normais, que compraram, tiveram experiência, elas vão lá e descrevem como a fragrância se comportou na pele delas, desempenho, fixação, então é muito bacana. E antes de falar sobre similaridade do Rosendo Mateu com o Alexandria 2, conversei com o Gerson, né? E ele concordou 100% comigo e disse que não só lembrava, que ele achava bastante parecido, né? Eu acho sim que o Rosendo Mateu tem mais qualidade, ele me agrada mais, como eu já mencionei. Ele falou, é, por favor, manda um áudio aqui pra mim falando, eu acho que o Rosendo Mateu parece com o Alexandria 2. Ele disse que ia esfregar na cara de algumas pessoas. Mas eu cheguei lá no grupo, falei também, algumas pessoas falaram que não pareciam, muitas falaram que achavam realmente bastante parecido. Gente, tá tudo bem. Caso você não tenha achado parecido, tá tudo certo, comenta aí, ó, Léo, eu não acho parecido, ou Léo, eu acho parecido sim, e vai de percepção. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, olha só, comparando um com o outro, o Rosendo Mateu, em similaridade com o Alexandria 2, os dois tem âmbar, os dois tem almisca, os dois tem lírio do vale e baunilha. Então, bom, daí você já tira. Tem um outro perfume que eles comentaram que parece também que lembra, alguns disseram que não, outros disseram que sim, que é o Aquamarine. Alguns comentaram que lembram, outros que não. Ou até o próprio Tiago, que havia dito que achava que o Alexandria não tinha nada a ver com o Rosendo número 5. Ele falou que este, se eu não me engano, parecia, lembrava. Fui pesquisar quais eram as notas em comum, não achei muita coisa, mas tem lá notas talcadas, almisca e algumas flores. Então, talvez seja daí, né, essas notas talcadas, a gente sabe que nas duas fragrâncias ali, o almisca, em junção com algumas flores ali, acabaram trazendo essa leve poeirinha, esse conforto ali do almisca, mas com essa sensação levemente empoeirada. Então, pode ser por esse motivo que os três perfumes tenham ali, mais ou menos, algumas semelhanças. Não é o mesmo caminho alfotivo, mas talvez seja, mas tem semelhanças. Então, se alguém disser, ah, parece, gente, parece, para essa pessoa parece, se para você não parece, está ok, mas para ela parece. E assim que é a perfumaria, esse é o legal da perfumaria. Sobre a novidade, o Renato Nascimento, que é o dono da Supreme Street, está trazendo, por enquanto, algumas fragrâncias do Brian Peterson, que atendem aquele murmurinho, né, todo mundo querendo conhecer, porque de fato os perfumes têm muita qualidade. Eu já desenhei três deles aqui, tem vários outros aí que estão bastante hypados, mas às vezes as pessoas ficam naquela, nossa, mas eu vou pagar esse valor e se eu não gostar? Então, agora, o Renato está salvando a pele de vocês aí, trazendo splits com uma volumetria menor, que vocês podem comprar, não dar o blind e arriscar a, de repente, trazer algo que vocês não vão gostar. Então, gente, não pede tempo não, entra lá na Supreme Splits, fala que vocês vieram por aqui, fala que vocês têm um cupom Léo, vocês vão ganhar 5% de desconto e aproveitem. Gente, para finalizar, o resumo dessa fragrância seria bombástico, projeta e fixa muito. Um lado especiado, que sai ali com essas flores exóticas também, levemente emborrachado no início, mas, assim, algumas pessoas sentem isso, outras não. Eu senti ali de leve, nos primeiros momentos ali, no início da sua evolução, mas logo ela dá passagem para esse lado ambarado, em junção do lírio e do vale, trazendo também o almíscar junto com a baunilha, que traz, assim, uma fantástica fragrância muito exclusiva, sofisticada, limpa, mas, ao mesmo tempo, sedutora, elegante e sexy. É, assim, um must have, se você tiver oportunidade, entre lá na Supreme Splits, garanta o seu 5ml, pelo menos para conhecer, certamente, muitos de vocês acabarão comprando um frasco maior, ou, de repente, até mesmo o próprio frasco, porque vale muito a pena, se você gosta de sofisticação, de exclusividade, de elegância e muita projeção, assim como eu, você não pode perder. Se vocês puderem curtir, compartilhar, para me ajudar, disseram que, mais ou menos, em dois ou três meses vai normalizar, mas, até lá, acaba sendo chato, ruim, até dar uma desmotivada no início, né, porque você quer postar e o vídeo não está sendo entregue, então, se puder curtir, compartilhar, me siga aí também, para que eu possa estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Então, desejo a todos uma ótima semana, um beijão e até a próxima.